Só pra mim e hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa, é hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar Gostoso, hoje você não escapa Hoje vem que é nossa festa, é hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar Gostoso